Música Existe uma revista norte-americana chamada The Atlantic. Ela foi criada no século XIX, 1800 e qualquer coisa, por alguns escritores, entre os quais o brilhante Ralph Waldo Emerson. E a The Atlantic traz artigos muito interessantes. Faz algum tempo, já mais de ano, ela trouxe na capa um artigo chamado The Sex Recession, a recessão do sexo. E de que tratava esse assunto? Bom, eram muitas e muitas páginas de pesquisa de material de universidades americanas e não-americanas, europeias, asiáticas, da América Latina, de todo mundo, em essência, pesquisando a quantas andava a vida sexual, a percepção da vida sexual e do sexo das pessoas nesse momento da história da humanidade. E a surpresa foi que, diferentemente do que poderia se imaginar, onde há mais liberdade sexual, onde as mulheres já têm mais controle sobre seus corpos, já têm mais autonomia e liberdade para agir, também do ponto de vista sexual como queiram, a coisa está um pouco diferente do que poderia se imaginar. O que a pesquisa descobriu, o que o estudo descobre, é que as pessoas, curiosamente, estão dando menos peso, menos valor, eu diria menos dramaticidade à questão sexual. Olha que coisa curiosa, isso é bom ou ruim? Isso não é bom nem ruim, isso é, isso é um fato, segundo a pesquisa, é um fato. Os jovens estão tendo menos relação sexual, estão menos interessados na relação sexual. Isso é ruim ou bom de novo? Não sei, mas é um fato. Eu acho que isso talvez seja um indício, um indício talvez de um progresso da humanidade. Como assim? Então é ruim o sexo? Fazer menos sexo é um progresso da humanidade? Calma, vamos voltar um pouco para trás. Talvez toda coisa mais animal, mais material, mais física, seja menos do que uma coisa espiritual. E o sexo ainda é uma coisa muito física e tudo bem, está tudo certo, é bacana, é gostoso, é necessário, é a procriação, é o prazer, está tudo certo, não é isso que eu estou falando. Mas talvez também tenha outras coisas tão importantes ou mais importantes do que que a humanidade agora esteja começando a prestar atenção. E ali a matéria aborda um pouco isso, ela fala que, olha, de alguma maneira, as pessoas estão com outros interesses na vida, estão com mais interesses em outras coisas, coisas mais do intelecto do que do físico. Isso, para mim, sim, é uma grande notícia. Na evolução da humanidade, nós seremos cada vez menos materializados, cada vez mais espiritualizados. Lembrando que a questão sexual que sempre acompanha a humanidade, repito, ela é parte da nossa vivência, está tudo certo, não há nada errado, isso não é um discurso moralista, mas lembrando que ela não é a única coisa que importa na nossa vida. Convivermos bem com o outro, preocuparmos-nos com os outros é muito importante. E lembrando que o sexo foi causador também de grandes crimes na humanidade. Quanto estupro não houve ao longo da história da humanidade? Qualquer guerra que havia, nós invadíamos e a primeira coisa era estuprar. Ah, e depois escravizar? Ah, e depois prender? Ah, e depois assassinar? Mas o estupro estava sempre muito presente. O estupro é uma agressão, é um erro tremendo, é uma coisa que vai ter que desaparecer da humanidade. Talvez com esse novo pensar, com esse novo agir sobre a nossa sexualidade, mais sereno, mais raciocinado, menos impulsivo, mais prazeroso por consequência, talvez também aí nós melhoremos a evolução da humanidade. Legenda Adriana Zanotto